Viu, gente? Essa semana nós estivemos fazendo uma visitinha lá na Grande Sul, essa nossa parceiraça aqui que está há 20 anos conosco. E tem novidade na Grande Sul e a gente vai mostrar agora pra você o que rolou por lá na terça-feira. Vamos lá! E estamos uma tarde super bonita, ensolarada, com uma energia bem gostosa, aqui no espaço da Grande Sul, esta empresa que nos acompanha já há 20 anos e ela tem 20 anos de existência. Em função disso, hoje é criada uma nova marca e nós vamos conversar sobre este novo projeto, sobre este conceito, sobre este filhote novo da Grande Sul, né? Vamos conversar com a Marina Trento, que é designer, designer de interiores também, Marina. E você é uma das responsáveis pela Miniti. É, eu fui convidada pela família Grande Sul pra desenhar a primeira coleção, né? A coleção de inauguração é a coleção Bios e é um momento de muita confraternização, né? De muita alegria. Qual é o conceito, qual é a proposta da Miniti? A Miniti, ela é uma empresa que ela traz o conceito da sustentabilidade. É o reuso inteligente das rochas naturais, né? Que ficam no estoque da Grande Sul, pra transformar, ao invés de elas virarem um resíduo que volta pra natureza, ela é transformada em peças através da arte e do design. E tem a ver com a proposta também de preservação do meio ambiente, do cuidado com a natureza. Exatamente. Tanto que o nome da minha coleção é a Bios, que é justamente inspirada na natureza e tem total sinergia com a proposta da Miniti mesmo, que é essa questão da sustentabilidade. E agora vamos conversar com dois integrantes também deste projeto, que é a Kika, que é uma nordestina, mas se faz presente aqui, vamos saber qual é a função dela neste evento. E o Jefferson, que é catarinense, é isso? Sejam bem-vindos. E qual é o trabalho, qual é o papel de vocês junto a este projeto aqui na Grande Sul? E eu e o Jefferson, a gente está na criação, no desenho, veio conhecer todo o descarte. As peças vão ser feitas com os descartes, todos da marmoraria. Então é algo realmente que a gente está super animada pra estar fazendo. O nosso trabalho também alcança uma outra região geográfica, assim. Então acho que a gente traz muito disso pra interpretar esses resíduos da marmoraria e tudo mais e transformar isso em peças de design, em peças de arte, que logo vocês conferem nas próximas coleções também. E um projeto que combina perfeitamente com o mundo que nós estamos vivendo, né? Que a gente quer mais qualidade, mais interação com o meio ambiente, preservação e tudo mais, né, Kika? Não, totalmente. Além de você poder dar vários usos pra essas peças de design. Então, assim, você pode ter ali um banquinho ao mesmo tempo, esse banquinho ele pode virar mesa lateral, ele pode virar apoio. Então, assim, além da gente estar preocupada com essa sustentabilidade, então usando esses descartes pra criar peças de design, a gente também está preocupada com dar esses milhões de usos pra aquele objeto. E aqui na Green Sul, neste evento concorrido, nesta tarde bem gostosa, ensolarada, vamos conversar com a Adri e com o Rafa, que são os proprietários desta empresa que já tem 20 anos aqui na nossa comunidade. E que bacana essa ideia de uma nova marca, de uma nova proposta, de um novo conceito. Vocês não pararam nunca, né? É, o interessante é a Minity, ela surgiu há muitos anos atrás num simples pensar, quando você olhava a produção da marmoraria e você via que sobravam alguns resíduos e que a gente precisava dar um destino pra isso. Então, isso foi pensado há muito tempo, conversado, né? Quantas conversas eu e o Rafael tivemos em relação a isso e o que fazer. E aí foi que surgiu a ideia, no meio de uma viagem, que realmente a gente iria colocar em prática. E nisso entrou a Marina, que nos ligou de uma ligação espontânea, querendo fazer algum projeto. E a gente disse, agora é o momento. E a gente sempre procura minimizar os efeitos da nossa produção. Embora seja um material natural, a rocha, ele vai pra um descarte. E a gente sofre muito quando a gente vê esse material indo embora, né? Então, a gente procurou o que a gente podia fazer com isso. Embora a gente saiba que a Minity dificilmente vai eliminar todos os resíduos da nossa produção da marmoraria, mas o pouco que a gente conseguir fazer já é alguma coisa pro nosso meio ambiente. A marmoraria sempre preza muito nessa questão de sustentabilidade. A gente trabalha com energia fotovoltaica, reaproveitamento de água, destino correto dos resíduos. E isso só veio a somar, né? E o Minity surgiu com essa ideia de não ser mais uma empresa no mercado fabricante de simples peças de resíduos de rocha. A gente quer trazer uma história, a gente quer trazer um sentido, um propósito. Cada peça foi pensada, cada peça tem uma ideia por trás dela. Vocês estão de parabéns à equipe toda. E só podemos desejar sucesso, sucesso e boas energias, tá bom? E só podemos desejar sucesso, sucesso e boas energias.